Oi meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Cristina e esse é o meu canal, sejam todos bem-vindos. E no vídeo de hoje eu vou fazer um sabão líquido. É um sabão bem simples, mas ele lava muito bem. E eu vou usar duas pedras de sabão caseiro, aqui eu tenho 450 gramas de sabão. E vou usar dois copos de sabão em pó, qualquer sabão. Eu usei, olha, esse copo americano como medida. Então eu coloquei dois copos americanos, um copo de sabão em pó para cada pedra de sabão. Eu só vou usar esse sabão para dar um perfume no meu sabão líquido. E eu poderia usar também, se eu quisesse, olha, um sabão em pó caseiro, olha. Esse aqui eu fiz, já tem vídeo aí no canal, vou deixar no card para vocês verem. Esse aqui é um sabão bem simples, só que ele também não tem cheiro. Eu fiz com sabão de vinagre. E aqui eu também vou usar dois litros de água fervendo para derreter esse sabão. E água em temperatura ambiente até dar uma consistência de sabão líquido. Então, para começar, eu vou ralar essas duas barras de sabão. Eu posso ralar mais filhinha ou mais grossinha, aí depende do tipo de ralador que eu vou usar. Olha, gente, esse sabão. Pedra dura. Esse aqui é o sabão de bicarbonato. Eu acho que eu já deixei no card para vocês. Então aqui, olha só como ele é fácil de ralar. Ele está bem sequinho e ele é bem clarinho. Olha, gente, ele é bem facinho de ralar mesmo. E não é aquele sabão que derrete na água. Eu vou terminar de ralar aqui para não ficar tão longo esse vídeo e já volto com vocês. Prontinho, gente. Já ralei o sabão. E o que eu gosto desse sabão, gente, é que ele fica tão clarinho. Ele fica clarinho por fora e por dentro, olha. Ele está todo branquinho. Eu gosto muito desse sabão aqui. E agora eu já vou colocar um litro de água ferventa. E vou mexer. Aqui ele derrete rapidinho, porque esse sabão caseiro ele é bem fácil de derreter. Como vocês sabem, isso aqui vai se transformar no gel. Se eu quisesse fazer isso aqui no fogo, direto numa panela, eu poderia. Mas para que gastar gás, né? Olha como ele vai se transformando. Olha que lindo que vai ficando. E aqui, gente, olha, só com um litro de água, olha, ele já derreteu todo. E aqui, agora, eu vou colocar o sabão em pó. E uma pergunta que sempre me fazem é a respeito de medidas. Então, eu sei que por mais simples que o copo americano seja, ainda tem pessoas que não tem. Então, eu vou colocar o sabão em pó na colherada, gente. Olha, uma colher. Seis colheres. E vou mexer isso aqui, ó. Porque eu quero que esse sabão em pó derreta também, olha. Junto com esse sabão. Olha só como ele afinou. Falta o outro potinho agora. Olha, no outro potinho eu tenho uma. Seis. E mais um chorinho. E vou misturar isso aqui. E agora, eu já vou vir com o segundo litro de água quente, olha, para dissolver o sabão. Olha, tem essas pedrinhas aqui. Dissolveu o sabão em pó. Porque o sabão em pedra já foi dissolvido. E agora, aqui vai ficar mais ralinho ainda. E vou misturar bem isso aqui agora. Olha só. Pronto, aqui agora já está bem mexido, bem misturado. E eu já vou vir com o primeiro litro de água fria. Vocês não conseguem sentir, mas o sabão aqui, ele já está engrossando, ele já está pesando. Já vou colocar o segundo litro de água fria. Gente, olha isso aqui como está grosso. Já vou colocar o terceiro litro de água fria. Aqui já está totalizando cinco litros de sabão líquido. Olha isso, gente. Olha como é que está. Mas aqui tem que mexer bem, porque essa água tem que envolver todo esse sabão. Olha como o sabão em pó deu uma bela engrossada. Aqui eu vou colocar um pouquinho de corante só para realçar a cor, mas não precisa. Eu tenho esse corante aqui, ele é para cosmético. É para fazer maquiagem. E sabonete. E sabonete. Vou colocar mais um pouquinho. Pronto. Só para dar uma realçada na cor. Para ele ficar mais bonito. Eu não estou conseguindo nem mais mexer com essa colher aqui. Eu precisava de uma colher de pau agora. E eu vou precisar usar, porque eu não consigo mais mexer. Está muito pesado. Agora melhorou. Aqui eu tenho cinco litros de sabão. Ele já está pronto. Mas como eu gosto de mostrar para vocês, o depois. Porque agora ele está lindo e maravilhoso. Mas eu quero ver daqui 24 horas como é que ele vai ficar. E se precisar, eu acrescento um pouco mais de água. Porque depois que ele descansar, ele vai engrossar mais ainda. Olha só que lindo. Então, eu vou deixar ele descansar e depois eu volto. E a gente termina o vídeo. E depois que meu sabão descansou, ele ficou nessa consistência. Olha, gente. Ele não separou. E aqui, eu consigo ainda colocar um pouco mais de água. Então, eu vou colocar um litro de água aqui. Só que eu peguei a minha colher de madeira para conseguir mexer. Então, aqui eu tenho um litro de água. Vou colocar a metade e vou mexer. Vamos ver se vai caber dentro dessa bacia. E aqui tem que misturar bem. Já vou colocar a outra metade. Então, aqui eu acrescentei mais um litro de água. E vou mexer bem até esse sabão aqui ficar bem homogêneo. A água aqui misturou bem no sabão. E eu vou colocar mais um litro de água. Vou colocar a metade. 500 ml. Vou mexer. E vou colocar a outra metade. Mexer bem aqui. E agora, eu vou colocar o restante da água. Eu mexer aqui por uns 5 minutinhos. Não tem mais separação de água. O sabão envolveu toda a água. Ficou uma mistura bem homogênea. Agora, eu vou colocar nos frasquinhos e a gente vai fazer o teste da espuma. E, gente, se vocês estiverem gostando desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixe o seu like pra mim, se inscreve no canal, compartilhe com as suas amigas nas redes sociais. Vai ajudar muito o canal a crescer. Quem sabe a gente não consegue chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Porque só depende de vocês. Então, agora, eu vou colocar nos frasquinhos. Olha que bonito que ficou. A cor ficou linda. A textura ficou ótima. Olha, gente. E aqui, me renderam 7,5 litros de sabão líquido. Porque essa garrafa aqui é de 1,5 litro. Então, aqui eu tenho 2, 4, 6, 7,5 litros. Vai dar pra lavar muita roupa. Vai dar pra limpar a casa. Fazer a limpeza doméstica. Só não aconselho a lavar a louça com ele por causa do cheiro, do sabão e pó. Bom, pra fazer o teste da espuma, eu vou usar a bacia mesmo, que ainda tá suja. Vou colocar um pouco de água aqui. Coloquei 1 litro de água. Agora, eu vou pegar um pouquinho desse sabão aqui e vou colocar, olha. E vamos ver se ele faz espuma. Olha, gente. Pra colocar na máquina de vocês, ó. Então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.